Fala pessoal, quer saber quais são os cortes de cabelo masculino que estão bombando esse ano? Continue assistindo esse vídeo e vem comigo! Então bora lá falar dos cortes de cabelo que estão bombando em 2016. Tenho certeza de que alguns cortes de cabelo vocês já ouviram falar, as vezes os nomes variam, mas os estilos são os mesmos e quero mostrar para vocês alguns cortes que já estavam em alta em 2015 e permanecem bombando também esse ano. O primeiro corte é o undercut, que é esse aqui. Ele é o famoso degradê. Como é que funciona o degradê? É quando você passa a máquina aqui na lateral e mais ou menos nessa altura aqui. Então daqui para cá. E aí o número pode ser do pente A1, A2, A3 varia. E por variar, é um corte versátil. Por que? Se você passa a máquina 0 ou A1 aqui, você vai conseguir um efeito mais agressivo, mais descoladão. Se você passa no número 3, 4, fica mais tradicional. E aí o topo fica à vontade. Você pode achar do jeito que você quiser. Por exemplo, eu deixo com esse topetezinho aqui. Então se você quer um cabelo mais pro lado, um cabelo mais formal, também pode. Então usar o degradê não quer dizer que se fique com um cabelo que não permita pentear para várias ocasiões. Vai depender do topo. E a brincadeira é essa. Tem com a variação do undercut, que é o Razor Part. Que é esse estilo aqui ao lado, que vocês podem ver. Qual a diferença do Razor Part para o degradê? O Razor Part vai deixar uma marca daqui para cima. Então é como se se dividisse em duas partes. Então daqui, né, índice para cima vai ser a 0 ou a número 1. E aí daqui do meio para cima vai ser a número 2, 3. Realmente vai ficar uma listra, tanto aqui na lateral como na parte de trás, aqui por trás também. Então o Razor Part realmente deixa marcado. E tem um lance que o Razor Part deixa uma risca. Exatamente. Você pode fazer uma risca tanto de um lado como do outro, já mais no topo da cabeça. O bacana desses dois tipos de cortes de cabelo é que por deixar a lateral mais baixa, ele dá uma alongada. Então, como vocês podem perceber, o rosto dá uma alongada e dá essa impressão que é muito boa para quem tem um rosto mais redondo e um rosto mais prolosango também. Então, tá aí o truque desses dois cortes de cabelo. Um corte que, na verdade, se mistura com penteado e tá super em alta é o coque. E aí pode ser o coque com também as laterais também raspadas com a máquina ou simplesmente sem raspar, que você pode fazer com o famoso coque samurai. Tá muito, muito em alta. Vários famosos já aderiram. E é um corte que é simples de fazer e fica um efeito bem bacana. Dá um efeito bem legal, porque quem curte deve apostar sem medo. Outra opção é Pompadour, que nada mais é que um mega topetão aqui em cima. Então, esse aqui é um topete bem pequeno comparado ao Pompadour, que é um grande topete. E aí várias celebridades também já apostaram nesse estilo. Aí a lateral pode ser mais alta, não precisa ser com a máquina. E os jogos fios bem pra trás e formam um topete bem grandão. E por último, é uma aposta pra esse ano, que vem lá dos negros. Eles sempre usaram e a gente tá começando a disseminar mais. E a usar de forma mais, como posso falar, democrática. Que são as tranças. É isso mesmo. Se você nunca viu, dá uma sacada nesse estilo aqui. Nas tranças para homens. E fica um resultado muito bacana. Você pode fazer de diversas formas. Ou o Bruno Gagliasso, por exemplo, que foi visto na última semana de mora daqui em São Paulo. Com tranças. E o efeito é bem bacana também. É uma aposta pra esse ano. Fica aí a dica. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, dê o seu joinha. Vai ajudar a divulgar o canal. Então dá essa força aí. Sempre me acompanhe nas redes sociais. Deixarão os links aqui embaixo. Aqui estão as redes e os links estão na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Pra sempre receber tudo em primeira mão. Então vejo você no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí